Senhoras e senhores vereadores, boa noite, presidente. Vai vencer também a presença da deputada Thelma aqui na nossa cidade, prazer em ter ela aqui na nossa cidade, com respeito pela tua história. A Carla Missurino também, da UAB, doutora Carla. Rapidamente também, presidente, na semana retrasada, nós apresentamos aqui um vídeo dizendo que Araraquara existe. Araraquara do centro e Araraquara da periferia. Não deu tempo de falar totalmente, e na sessão passada a gente aqui também veio falar de novo, e no pequeno expediente, falei antes do líder da bancada, o vereador Aloysio Brás, aí a Vossa Excelência falou que eu venho aqui falar de mato, de mato, de mato e de zeladoria da cidade. Você tem toda a razão, e não é a Vossa Excelência que vai faltar o meu discurso ou o meu mandato da forma que eu vou atuar aqui dentro. Porque eu estou mostrando a realidade da nossa cidade. Eu gostaria de passar um vídeo para reviver a mente de todo mundo aqui. Mari, por favor, passa um vídeo. Esse vídeo foi passado dia 29 de maio de 2012. Por favor. Essas são cenas reais em uma cidade com problemas reais que a propaganda não mostra. Estes são cenários de bairros periféricos de Araraquara. São áreas de lazer que deveriam estar repletas de jovens e crianças, mas que estão completamente abandonadas devido ao descaso do poder público. Em bairros como Jardim Martinez, Secap, Iguatemi, Vitório de Sante, Jardim Imperial, Yolanda Opsi, Hortências, Parque São Paulo, Jardim América, Selmidei Setor 2 e Indaiá, o cenário é o mesmo. Áreas de lazer, campos de futebol, quadras e praças sem nenhum tipo de manutenção. São bancos quebrados, mato, bebedouros sem torneiras, traves quebradas, sem telas, alambrados deteriorados, equipamentos públicos sucateados, banheiros em estado caótico, ausência de segurança e limpeza pública. A poucos metros desta realidade, é possível se deparar com dezenas de placas de propaganda governamental a um custo unitário de 2.150 reais. Durante todos esses anos, foram diversos requerimentos de autoria do vereador Edio Lopes cobrando do prefeito a resolução destes problemas, mas o descaso foi completo. Mas seguiremos denunciando o descaso, enquanto em nossa morada, o sol nascer para todos, mas brilhar mais para poucos. Gente, para vocês terem uma noção, esse vídeo foi postado aqui dia 29 de maio de 2012. Esta era a realidade desses espaços. O vídeo que nós apresentamos aqui a semana passada, retrasada, outros espaços, aqui tem um minuto e trinta, lá deve ter cinco minutos de apresentação. Essas áreas que foram mostradas, não teve uma ação, piorou a situação. Estou a dizer para vocês de novo, que é a Aracora que nós queremos, que é a Aracora que nós vivemos. A Aracora do centro tem tudo, a Aracora da periferia não tem nada. Esta é a verdadeira realidade. O que eu estou mostrando, eu não estou mentindo. E o que eu estou mostrando é a população que está cobrando. Eu não sei se está cobrando de vocês, mas de mim está. Agora não dá aqui para aceitar, vim aqui, o líder do governo dizer, que eu ataquei a gota, ataquei a gota, ataquei a gota. Falei sim da gota, até ter uma ação. Porque a partir do momento que o Ministério Público, o Departamento de Trabalho, entrou na Justiça, reverteu a situação. Quando nós falamos aqui do pedágio, quando nós falamos do DAI, que teve taque, reverteu a situação. E a população está clamando por isso na periferia. A realidade que eu estou dizendo não é para mim. Eu acho que nós estamos aqui como vereador para representar a população que necessita. Fomos eleitos para representar a todos, os centros da cidade e a periferia. Está trabalhando sim, para o centro, a periferia está esquecida. E eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, falem para mim ou apontem para mim. Eu estou louco da cabeça? Apontem para mim. Eu acho que vá na periferia da cidade e veja a realidade, se eu estou mentindo ou não. Aí não dá para aceitar dizendo que eu estou ficando louco. Se alguém tem problema de depressão, vem falar com o vereador Ed Lopes, que vai piorar, ouvido lido do governo isso. Eu acho que vai piorar a situação mesmo de quem mora na periferia. E detalhe principal, se não quer cuidar, não quer zelar, principalmente nesses banheiros públicos que estão na periferia, vai lá, faz sabe o quê? Lacra! Para acontecer o que aconteceu no Salmidei, que entraram no espaço e mataram uma mulher lá no espaço do Salmidei. Os espaços que estão ocupados por estar viciado em drogas, dependentes químicos, façam um trabalho sério lá. Foi aquilo que eu falei, a reclamação da população é uma só. Tem meia dúzia de pessoas que vão lá e detonam o espaço. Que ação que está fazendo? Nenhuma! É aquilo que... Você tem toda a razão, presidente. Corta esses cargos de confiança, a metade deles ou não, e contra as empresas de segurança para cuidar desse espaço. A guarda municipal não é para criar os próprios públicos. Vai lá cuidar na periferia. Cuida aqui no centro. Com saboretinho para lavar a mão, toalhinha para enxugar a mão. E na periferia não tem nada. Agora, é a população que destrói. É claro que a população destrói. Meia dúzia. Quebra uma torneira, não recupera. Quebra uma lâmpada, não recupera. Quebra uma porta, não recupera. Vai acontecer mesmo, no poder público que abandona. A população vai sentir que aquilo é desprezo total mesmo. Principalmente nas férias agora das crianças. E eu estou dizendo para vocês de novo, desde 2012, vai fazer dois anos e não fez nada. Será que eu vou dizer de novo, será que eu estou louco da cabeça? Então, quando for falar aqui daquilo que a gente está mostrando, e com realidade, que as imagens mostram mais do que palavras, a gente não está mentindo. E aqui não estamos para enganar a população da cidade. Ande no centro da cidade, pegue as praças centrais e veja o estado. Depois vocês falam para mim. No vídeo que nós apresentamos na semana passada, nós mostramos as duas cidades que existem em Nudeira, Naraquara. Agora, a administração, o centro é fácil governar. Para a periferia, que foi lá e prometeu e fez isso, aquilo, não está cumprindo. E detalhe principal é aquilo que eu falei. São obras de gestões passadas e obras inauguradas nesse governo aqui, que estão abandonadas. Então, eu acho que a responsabilidade aqui, eu tenho. Eu acredito que os senhores também têm. E nós precisamos dar resposta para a sociedade, principalmente da periferia. Que me cobra, e eu tenho certeza que cobra de vocês. Mas tem que ter vontade e coragem. E assumir o papel para quem se governa na cidade. Eu acho que você assume o papel para todos. Mas você tem que olhar principalmente para quem mais necessita. Quem mora na periferia e está precisando de política pública, sim. Se fala para virar o jovem da droga, se terá o droga para o esporte. Que esporte que está na periferia da cidade, nesse espaço, fazer o quê? Você tem uma grande tarefa, um desafio, novo secretário. Tenho certeza que tem competência para isso, com vontade e coragem. Mas tem que ter vontade e coragem de mudar e transformar. Porque se não tiver, vai controlar da mesma forma que está. Obrigado e boa noite.